Se o DJ soltar o beat elas dançam, Dudu Ih, já tá começando a envolvência, cego Bota as meninas pra balançar a raba Então toca a corneta, vai DJ Wagner, o moral de aliança Ai como tá gostoso Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Boa novinha se prepara, eu quero ver se tu aguenta Agora vai sentar, em câmera lenta 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 Senta, 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 vai Em câmera lenta, senta, 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 vai Em câmera lenta Então senta, senta, em câmera lenta Então senta, senta, em câmera lenta Então traz a camisinha que eu não quero ter baby E relaxa, se concentra que hoje eu tô muito crazy Agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar E agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar Em câmera lenta Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Essa é nova dos moleque que tá roubando a cena Ô novinha se prepara, eu quero ver se tu aguenta Agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar Senta, 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 vai em câmera lenta Então senta, senta, em câmera lenta Então traz a camisinha que eu não quero ter, baby Então traz a camisinha que eu não quero ter, baby E relaxa, se concentra que hoje eu tô muito crazy Relaxa, se concentra que hoje eu tô muito crazy Agora vai sentar, em câmera lenta, agora vai sentar Senta, novia, vai E agora vai sentar, em câmera lenta Agora vai sentar, em câmera lenta Então vai! Fica tranquila já, véi É mais um hit Nada mudou!